Jesus, o Salvador Prometido. Em Mateus 1, 21 diz, Desde o início, Deus prometeu enviar um Salvador para resgatar a humanidade do pecado. Em Mateus 1, 21, encontramos a declaração clara da missão de Jesus, salvar o seu povo dos seus pecados. Este versículo nos leva a refletir sobre o significado do nome de Jesus e a profundidade de sua obra redentora. Vamos refletir com três pontos importantes. Primeiro, Jesus, o nome que salva. O nome Jesus significa o Senhor e a salvação. Isso revela o propósito central de sua vinda ao mundo. Trazer redenção para aqueles que estão perdidos. Ele veio não apenas para ensinar ou curar, mas para reconciliar o homem com Deus. O segundo ponto desta nossa reflexão é a salvação dos pecados. O maior problema da humanidade não é material ou físico, mas espiritual. O pecado nos separa de Deus e somente Jesus tem o poder de nos libertar desta escravidão. Por meio de sua morte e ressurreição, ele abriu o caminho para a nossa reconciliação com o Pai. Isso está registrado em Romanos 5, versículo 8. Mas o terceiro ponto é que Jesus salva o seu povo. Do povo mencionado no texto, refere-se a todos os que crerem nele. Não importa quem somos ou o que fizemos, a salvação está disponível para todos que confessam de Jesus como o Senhor e Salvador. Romanos 10, versos 9 ao 10. Você já entregou sua vida a Jesus e experimentou a salvação que Ele oferece? Se você já é salvo, compartilhe com alguém hoje o que Jesus fez por você. Se ainda não o conhece como Salvador, ore e peça que Ele transforme a sua vida. Faça comigo esta oração. Senhor Jesus, obrigado por vir ao mundo para me salvar. Reconheço que sou pecador e necessito de Tua graça. Perdoa meus pecados e transforma minha vida. Ajuda-me a viver para Ti, refletindo a Tua salvação em Teu nome. Amém. Mateus 1, 21 nos lembra que Jesus veio com um propósito claro e eterno. Salvar. Que esta verdade encha o nosso coração de gratidão e nos inspire a viver para Ele, proclamando a salvação que só Jesus pode oferecer. Este foi o nosso Devocional Diário sobre Jesus. Deus te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Música 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 Legenda Adriana Zanotto